No estado do Paraná, a Prefeitura de Almirante Tamandaré anunciou nesta quarta-feira, nove, a realização de quatro novos concursos públicos, e um processo seletivo, com 228 vagas no total para diversas áreas. Para participar, é necessário que o candidato possua escolaridade em níveis fundamental, médio, médio técnico e superior, e idade mínima de 18 anos, esteja em dia com suas obrigações militares e eleitorais, dentre outros requisitos que constam no edital. Os interessados em participar, podem realizar sua inscrição exclusivamente via internet, a partir do dia 14 de março de 2022 até às 14 horas do dia 12 de abril de 2022, mediante o preenchimento do formulário de inscrição no endereço eletrônico do NCUA-FPR. De acordo com os editais de abertura, o prazo de validade do processo seletivo e do certame será de um ano, contado a partir da data de homologação, podendo ser prorrogados, uma única vez, por igual período. Informações adicionais podem ser obtidas através do edital completo, que consta em nossa loja, bem como material de estudo.